A Defesa Civil Nacional criou estoques estratégicos de assistência humanitária para atender pessoas atingidas por qualquer tipo de desastre. Cada região do país vai contar com um centro de distribuição de materiais como água, kits de limpeza e higiene pessoal, cobertores e alimentos. Inicialmente os estoques vão ser instalados em Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife e Brasília. Os centros devem ser instalados no segundo semestre desse ano.